Eu comecei a jogar badminton aos 3 anos de idade, através do meu pai. Meu pai tinha um sonho, construir um próprio complexo dele de esportes. No meio do caminho ele descobriu o badminton e ele cortava a raquete pra mim. Eu jogava depois dos treinos da galera mais velha. Eu sempre sonhei um dia ser um dos melhores do mundo e estar nos Jogos Olímpicos. Eu consegui, sendo o primeiro brasileiro, a representar o Brasil no badminton em Jogos Olímpicos.